E aí povo, tamo aqui com uma partidinha de Battle Royale no mapa de Tanoa, servidor de times. Tô tentando abrir aqui embaixo, cara, bem embaixo mesmo. Galerinha caindo aqui. Ih, já caíram aqui do lado, na frente, caraca. Só sobrou esse barraquinho aqui, vamo nele. Faz tempo que eu não jogo uma partida de Battle Royale em Tanoa, também é difícil, cara, é muito, muito difícil. Hoje foi um milagre ter gente aqui, não sei porquê. Quando eu olhei, eu estava lotado, ó, lá vem um maluco correndo pra cá, cheguei primeiro, filho. Caraca, um MX com dois pentes, ó. Um coletinho fraco, mas é um colete. E uma mira MRC, ó. Já tô de boa aqui. Cadê ele? Tira a roupa e vestir de novo pra ela ficar azul. Chama menos atenção do que o branco. Não, o carinha, ele já desceu a lenha. Retira aqui perto. Sorte. Ah, 55 players. Cara, quando eu olhei, o servidor estava lotado já. Estava com 45, eu já entrei sem pensar muito. Ainda bem que deu tempo de eu entrar, não deu tempo de trocar de roupa, mas... Tô aqui. Nós caímos perto de Tanouca, aquela cidade grande que tem a usina. O carinha já desceu a lenha. Olha o maluco ali, ó. A gente entrou no helicóptero. O helicóptero não anda assim, garoto. Olha só. Fica dando os pulinhos, jogador. Olha só. Quatro tiros. Matei ele. Estava pelado, mas é um kill, né? O FPS começa a cair. Está perto da cidade aqui, ó. Esse é o avião do Supply. Vou tentar passar pelo lado da montanha, que tem uma vilinha aqui atrás. O cara que a gente está jogando aqui é o Marius. Marius é... Não é o do armário, não. O Marius atrás do armário. É o cara que joga muito. Ele joga sempre com o Vs Games. Ele já matou uns três. Olha só, cara. Se tiver que subir pra cá quando o círculo fechar. Olha só. O trauma de andar por aqui, ó. Olha como é que ele desce. Ih, eu vou ter que voltar. Droga. Vou adiantar aqui, cara. Esse é um dos motivos que a galera não gosta de jogar em tanua. São essas montanhas. E pra você descer e subir... É muito difícil, cara. Fica, às vezes, uma subidinha pequena. Você fica lento. Então a galera não gosta de jogar. Sem falar que as atualizações de círculo são gigantes. Aí, foi milagre que eu estou encontrando esse servidor aqui. Porque é muito raro. Ah, já encontrei mochila. Eu vou pegar essa roupa aqui porque... Ela já camuflau melhor uma SPA. É 5-5-1. Essa arma é muito boa. Ela não tem coice, cara. O recorre dela é muito... Tranquilo de segurar. Ah, tá. Agora sim. A roupinha... Tanua mesmo. A roupa da DLC. Ela já tem uma camuflagem muito melhor. Vamos visitar aqui essa outra. Vocês já vão reparar minha voz é que eu acabei de acordar. Segunda-feira à tarde eu dei uma esticada. Ontem lá eu fui até tarde. Aí eu acordei cedo. Aí eu resolvi umas coisas. Fui dar um cochilo e estou aqui de volta. Um AKzinho aqui. E mais munição para a 5-5-1 naquela outra SPA. Aqui não tem nada. Vou olhar aqui nessa outra casa. O ciclo não está longe de mim, não. Está mais ou menos 800 metros. Opa. 50 metros. Já garante. Supressor para o AK. Se eu encontrasse uma mira para o AK. Ia estar de boa, né? Ainda tem essa casa branca aqui. Aqui são poucos pontos de loot. É... Porque o ciclo fecha... O ciclo preto agora está fechando sempre em um local. E é um local que tem poucas casas, né? Não chega a ser como... Como... É... Altos... É... Estratos. Desculpa. Mas ele não é também como o Altos, não. Que tem muito canto, entendeu? Aí fica concentrado. Aqui a cidade é muito grande, mas... É concentrado em um local só. Eu estou falando em poucos pontos de loot espalhados pelo mapa. Ó, tem uma cidade, mas é tudo junto, ó. Tudo pertinho. Marcar aqui um pouquinho para não ter que passar pela montanha. Eu vou puxar um pouquinho mais para a esquerda. Para não ter que passar pela montanha, por cima da montanha. Senão não vai dar tempo para chegar, não. Embora que seja a 700 metros. Mas aquela subida lá te mata. Pegar um jipe. O jipe é bom que é off-road, cara. Para passar por cima da montanha, dá certo. Eu acho que eu não vou nem por aqui, para o Tanouca. Eu vou por lá, que é mais seguro. Pela direita. Deixa eu ver aqui um lugar bom de entrar. Este aqui é muito longe. Aqui. Entre as duas montanhas. Caraca, três minutos. E agora? Ih, mesmo. Essa estrada... Ah, a estrada acaba aqui, ó. E agora? Vou voltar. Não, a estrada acabou. Eu tenho que passar por dentro da floresta. Eu ia perder muito tempo. Só faltam três. Está muito longe. Vou voltar pelo lugar que eu marquei. Pelo menos aqui é a estrada. Eu pego o carro e entro. Passo por dentro da cidade. E vou mais para o centro do ciclo. É bom que eu não vou ter que correr mais. Dois minutos, está tranquilo. Não, cara. Brincadeira, bicho. Esse... Caraca, meu irmão. O carro quebrou nesse mato. É um matinho... Fino, cara. Ah, cara. É sacanagem, cara. Poxa, o carro é off-road, meu irmão. Foi um matinho desse aqui, ó. Caraca, desde quando isso quebra um carro, meu irmão. Destruiu a frente do carro. Ajuda a roda. Ah, cara. Ah, cara. Agora ferrou. Agora ferrou. Eu não tenho espaço na... Na mochila, cara. Pelo menos por enquanto, eu não quero soltar... Como eu estou perto aqui, ó. Eu estou com o kit médico. Eu vou tentar chegar lá de boa. Sem ter que soltar... Nenhuma arma. Estou chegando já aqui... No limite. Se eu não tirar as armas, eu ia dançar. Imagina aí você sem... Sem mochila. Se é no lugar que você não tem pego mochila, você ia perder... Ia morrer. Não ia dar tempo. E olha que eu não perdi tempo, né? Eu entrei no círculo e continuei. Não parei. Se eu entro no círculo e fico parado na borda, esperando alguma coisa... Não, eu não parei. Já vou adiantar aqui. Já estou dentro da zona urbana. Círculo atualizou de novo. Dessa vez foi tranquilo. 200 metros. Olha só, cara. Eu não estou andando devagar porque eu quero, não. Está vindo um carro aí. Olha só a subidinha aqui. Esconder. Olha só a subidinha, cara. Que você vai lento. Imagina aí o círculo. A 300 metros você pega um caminho desse. Olha só. Ele vai... Vai e para. Esse não sou eu, não. É a subida. Corre, para. Corre, para. De novo. Cadê esse cara? Agora sou eu que estou devagar. Eu acho que ele desceu aqui. É. Não, eu acho que ele desceu aqui, lá. Correu mais um. Círculo atualizou. 4, 576 metros. Bicho, o Mário já matou outra. Eu e mais 8. Caraca, bicho. 600 metros, praticamente. E olha que eu... Me confiei na atualização de cento e poucos metros. Pensei que ele ia atualizar menos agora. Fiquei um pouquinho ali, não na borda, mas... Em 50 metros para dentro do círculo. Ah, Jesus. Olha só. E se enfesa qualquer um. Olha só. Subirinho que o cara vai andando. Não corre, olha. Olha só. Olha só. Olha só. Se tem uma montanha aqui mais alta, aqui tem um suplá, mas eu não me atrevo a chegar aqui. Senão eu não entro no círculo. Nesse caminho aqui, espero que... Galera, quando anda lento, não sou eu. É aqui. É do jogo. É do terreno do jogo. Eu tô fora. Vamos, cara. Um dano aqui é grande. Essa já é... Terceira ou quarta atualização. Deu tempo. Caraca, cadê o tempo? Caraca, cadê o tempo? Arma na mão e... Tenta adiantar agora, dar uma sondada aqui, filho. Vou ficar esperando esse círculo, mas não. Senão eu vou... Eu vou dançar. Cheguei sem tomar dano de novo. Atualização de 300 metros. E aí, cara, o Marius morreu, ó. Mais tiro de sniper. Esse sniper já matou uns quatro. Tá bem. A não ser que seja outro sniper, né? Mas cada tiro aí tá sendo um teco. Deve ser uma L-115. Morreu mais um, eu e mais seis. E o pior que eu nem sei se... Tem como resolver o Battle Royale aqui no... Então, noa, se é culpa do mapa ou se é culpa do mod, né? Se é... Do jeito que a galera programou o mod. Eu não sei se teria como consertar. Talvez se colocasse... O círculo pra fechar menos, mas aí eu não sei se isso é possível. Eu creio que seja do mapa, né? O mapa, ele é morto em praticamente todos os mods, né? São poucos servidores. Pouca gente jogando aqui. É bonito, é, mas... É... A galera evita jogar. Jogar King of the Hill aqui não... Tinha quase ninguém. O Ashland tem um ou dois servidores com alguém. Ah, muitas das vezes a galera também não joga aqui por causa do peso do mapa, né? O mapa é pesado pra caramba, bicho. É pesado pra caramba. Eu não tô rodando com o FPS que eu rodo normalmente no jogo. E eles consertaram, né? Quando o mapa começou, ele tava dando muito problema. Eles pararam, fizeram uma atualização gigante. E pra mim não mudou muita coisa, entendeu? Teve um ganho de uns 5 FPS, mais ou menos. É, aqui tá limpo. O círculo vai atualizar. 41 metros, agora é hora de pensar. Hora de tomar a direção certa. Eu tô bem camuflado aqui, cara, mas... Eu vou subir aqui, ó. Eu não vou pro lugar que eu marquei, porque... Lá tá embaixo, se tiver alguém aqui em cima, eu tô frito. Dar uma flanqueada aqui e ficar por cima na situação, porque... Eu acho que fica com a visão melhor. Vou dar um tempinho aqui. Acho que foi a melhor posição que eu poderia ter tomado, foi essa. Olha só, se alguém subir aqui, eu vou ter visão dele. Ele não tem visão minha. Aqui tá de boa. Tô dentro do círculo e tô bem protegido. Lembrando que aqui é servidor de time, né? Pode ser um time que tá aqui. Tá restrito. Cara, se eu tenho ficado lá embaixo, ele tá nervoso, porque nem eu tava vendo nada. Aqui eu tenho como virar pra um lado e pro outro. É muito fácil de esconder, cara. Caraca! Isso aí perrou dessa vez, hein, filho? Opa! Eu e mais um. Agora eu vou ficar bem centralizado. O cara matou o Sniper. O Sniper que tava matando todo mundo. Matou, inclusive, o Marius. Aquele do armários. O Marius é um jogador... Pelo menos ele joga muito com o Vis. Hoje ele matou um em cinco. E morreu pro Sniper. Onde é que esse maluco vem, cara? Ele matou aqui na minha frente. Não sei se ele tá dentro do círculo. É porque também o cara tava de Sniper numa final dessa, bicho, dentro do mato. Eu já sofri com isso. Eu também peguei o Sniper, mas frente a frente não tem como não. Se o cara errou o tiro, você tá vendido. Você morreu. De longe, a uns cinquenta metros ainda vai. Mas a queima-roupa é complicado. Ele errou o tiro, o cara pegou ele e ele dançou. Já vai parecer que tá restrito. Ih, ele jogou uma granada. Tá restrito, eu tô dentro. Ah, se eu não tenho subido aqui, cara, fatalmente... Eu teria morrido já, sei lá. Olha lá, vem ele aqui, ó. Ah, tô fora. Tem que voltar, ó. Puxa. Ele aqui na frente. O cara deve ter tido um susto, o cara... Cara, eu não queria rir não, mas o cara fez... Deve ter tido um susto do cacete, meu irmão. Agora vocês viram que eu tô de MX, ó. Eu descarreguei um pente pra poder matar ele, cara. Em cima dele certinho, é... É zoado esse hitbox, cara. Eu já falei, a galera disse que não, mas ele é zoado. Nossa! Foi tenso, cara. Mas o cara teve um susto. É, espero que vocês tenham gostado, galera. Essa aqui foi a minha primeira vitória em Tanoa aqui no canal. Eu já ganhei um aqui logo no começo do mapa. Foi uma partida linda, cara. Só que o HD encheu. E ele gravou só até a metade do vídeo. Eu com raiva deletei. O cara tava de guile, cara. Ele pegou a roupa do sniper. Vamos ver aqui. Nossa, ele tava de guile de level 3, ó. Ele pegou tudo do sniper. Deve ter sido do supply. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vitória. E eu queria ter trazido uma vitória em Tanoa pra vocês. Bateu na trave. Mas tamo aí. Curte, comenta, compartilha. Fui! Tanoa pra vocês.